Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Como vocês estão? Vamos atualizar, então, informações do Internacional nesta quinta-feira, véspera de jogo, pelo incrível que pareça, né? Afinal, amanhã tem Inter e Curitiba no estádio Beira Rio, jogo 9 e meia da noite, né? Você está se perguntando aí por que jogo na sexta-feira, gente? Porque foi o horário que a CBF conseguiu arranjar para o Internacional. Esse jogo estava marcado inicialmente para segunda-feira, só que o Inter joga terça no Chile, né? Pela Copa Sul-Americana contra a equipe do Colo-Colo, jogo dita das oitavas de final. Então, por isso, foi antecipado para sexta-feira. E vamos trocar uma ideia, né? Sobre a projeção de time, mas também muita coisa envolvendo o mercado da bola do Internacional. Então, tu gosta desse tipo de assunto? Deixe o likezão da massa aí! E não esquece de te inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo quando entra o conteúdo novo. Esse vídeo tem o apoio da Onexbet, a maior global bookmaker do mundo. Quero saber quem é que faturou ontem, né? Na Copa do Brasil, goleada do Corinthians sobre o Santos, vitória também do Galo contra o Flamengo, né? O Fortaleza largando em vantagem e hoje mais jogos da Copa do Brasil. Então, te cadastra usando o cupom COLARREPORTER para ter 100% de bônus. E mais ágil, né? Antecipe o saldo do FGTS com a galera da mais ágil. Dinheiro na conta em menos de 24 horas, forma rápida, segura, sem burocracia e até 5 saques tu pode antecipar. Então, não fez ainda? Tá meio apertado de grana? Chama mais ágil no link que está na descrição deste vídeo. Vamos começar falando, gente, sobre Rodrigo Dourado. Afinal, ele foi anunciado, né? Pelo Atlético San Luis do México, né? E que, inclusive, aumentou o tempo de contrato. Inicialmente previsto 2 anos e meio, 3 anos de contrato, Rodrigo Dourado por lá. Foi, em definitivo, o Inter até colocou, né? Uma despedida para ele nas redes sociais, dizendo que foram 12 anos de clube. Ele, nas próprias redes sociais, também postou, né? Um agradecimento. Foi uma honra jogar no Clube do Coração durante 12 anos. Mas, de fato, agora sim, oficialmente encerra a passagem do Rodrigo Dourado em Porto Alegre, né? Que seja feliz lá no México. Torço para que ele consiga ir muito bem. É um cara que nunca desrespeitou a camisa do Inter. Eu tenho minhas críticas ao futebol que ele desempenhou. Mas, enfim, ficou para trás. É outro momento. E que ele consiga desempenhar, ser campeão, enfim, ter uma carreira de sucesso no futebol mexicano. Quem deve rumar ao futebol mexicano também é Bruno Mendes, pelo incrível que pareça, né? O Bruno Mendes que se despediu do Internacional também, né? Chegou a postar um até logo, torcedor colorado, né? Fez questão de exaltar a camiseta do Internacional, o torcedor, os companheiros, né? Tudo que viveu aqui nesses quase 50 jogos em Porto Alegre. Ele que já retornou, né? A São Paulo rescindiu o contrato com o Internacional, fez seu último treino na terça-feira no CT do Parque Gigante e não joga mais pelo Inter, né? O Bruno Mendes, gente, foi um pedido do Diego Aguirre no Cruz Azul do México. Pelo menos é informação da ESPN local, né? Que diz que o Bruno Mendes, inclusive, já deu o ok, né? Para jogar no Cruz Azul. Até onde a gente sabe, o Bruno Mendes tem uma mágoa neste momento, né? Com a não concretização da negociação dele aqui no Internacional. Um dos bastidores que a gente tem é que durante esse período, né? De fica, não fica, do Inter fazendo proposta para o Corinthians, do Corinthians colocando empecilho, o Bruno Mendes teve o apoio de alguns jogadores do grupo do Internacional, em especial os estrangeiros, né? O Mercado, o Carlos de Pena, que chegaram a pedir uma reunião com o presidente Alessandro Barcelos para fortalecer essa ideia, né? Do fica Bruno Mendes, de fazer um esforço pela permanência do zagueiro uruguaio e, infelizmente, ele acabou não permanecendo no Internacional e pode nem permanecer no Corinthians também, né? O Corinthians venderia ele ao Cruz Azul do México, né? Que tem muito mais investimento do que o Internacional. A gente sabe que os clubes mexicanos, eles têm esse poderio, né? A gente sentiu isso na pele em 2015, quando o Tigres, né? Foi adversário do Inter na semifinal da Libertadores. O próprio Atlético San Luís, né? Tirou o Rodrigo Dourado do Inter. Não foi por uma bagatela muito grande, mas paga muito bem o salário do Rodrigo Dourado, né? E esse foi um dos motivos para ele querer ir para o Atlético San Luís. Então é algo para a gente ficar de olho, né? O Bruno Mendes pode seguir o seu rumo fora do Brasil neste momento. Quero falar um pouquinho também, gente, sobre o Heitor. Afinal, ontem ele renovou o seu contrato até 2024 com o Inter e esse movimento do Colorado, ele foi criticado nas redes sociais por alguns torcedores, né? Que criticaram o Diretor I, enfim, por esse movimento. Já que é um jogador contestado e que não vem jogando no Internacional. O Romano Menezes jogou muito pouco, né? Jogou alguns minutos contra a equipe do Independiente Medellín. Acho que contra o 9 de outubro também ele chegou a jogar. Mas, enfim, tá? Eu vou explicar para vocês. O Heitor, nesse ano, ele já tinha renovado até o fim de 2023. Só que há uma ideia no Internacional de emprestar o Heitor e buscar um lateral um pouco mais afirmado. Já que o Heitor passa por um momento de instabilidade com a torcida e se entende que ele precisa de sequência, né? Para se firmar em outro lugar e voltar melhor ou até mesmo ser um ativo para que o Inter negocie, tá? Ele teve algumas oportunidades de sair esse ano, né? Para Fortaleza, Bahia, Atlético Paranaense. Acabou não saindo muito porque o Medina não tinha outra opção na lateral direita. Vocês vão lembrar, o Bustos chegou no decorrer da temporada, né? Já na reta final da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. De lá para cá não saiu, né? Afinal, tá emendando aí o 25º, 26º jogo em sequência no Inter. A informação que eu tenho é de que o Heitor está renovando o contrato, ou melhor, já renovou, né? Até o fim de 2024, para uma segurança do Inter em um empréstimo que o Inter vai fazer na metade do ano. O Heitor vai ser liberado para procurar clube. Inclusive tem uma oferta na mão do empresário do Clube Bruges, da Bélgica, que quer levar Heitor. O Inter entende que é um mercado positivo, mercado europeu, né? Uma consciência tática um pouco melhor e que ele pode se destacar por lá e até ser vendido ou até mesmo voltar melhor num outro momento. Digamos que esse empréstimo vá até a metade, né? De 2023, que é quando encerra a temporada europeia. Ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça se o contrato não fosse estendido. Como o contrato foi estendido até 2024, encerre o empréstimo lá, ou ele retorna, ou o Inter tem um poder de barganha junto ao Clube Belga, que deve ser o destino do Heitor, tá? Então, é isso que está acontecendo neste momento em relação ao lateral direito. Sobre o time para amanhã, né? O Alan Patrick e o Paulo Vitor, eles não participaram da atividade de ontem porque estavam com sintomas gripais e o Alan Patrick está praticamente descartado do jogo de sexta-feira. Até porque tem decisão terça contra o Colo-Colo e o Inter deve priorizar, já que não tem o Vanderson lesionado. O Paulo Vitor não ter treinado pode abrir uma brecha para o Taua Lara. Eu perguntei para o Mano Menezes na coletiva, depois da derrota para o Botafogo, se a suspensão do Moisés poderia abrir um espaço para o Taua Lara, que é um jogador da função, a gente sabe que ele está no imbróglio de renovação, não renovação, e ele me destacou, né? Que ele preferencialmente vai usar alguém do setor. E ontem ele concedeu uma entrevista para o Baldasso aqui no YouTube, né? E ele destacou, né? Que é muito provável que o Taua seja o titular caso o Paulo Vitor não esteja bem, né? Da Cripe, enfim. E ele perdeu o treino de hoje, o que também foi bem importante para que o Taua passe a ser uma opção viável aí para o jogo de sexta-feira. Tomara que jogue, né? É uma atração a mais para o torcedor colorado que vai ao Beira Rio. O Inter projeta 18 mil colorados nessa sexta-feira no Gigante para voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Beleza, gente? Quero saber o que tu acha de tudo isso. Heitor na Bélgica, tem que ficar, não tem que ficar. Taua Lara é uma boa como titular. E o Bruno Mendes no Cruz Azul. Deixa no comentário aqui, não esquece de deixar o like no vídeo que chegou até aqui. Fortalece no like e na inscrição a gente está pertinho. Tautam 200 ali para a gente bater 91 mil. E eu conto com vocês. Eu duvido que não tenha 200 pessoas que não são inscritas aqui no canal. Então fortalece aí, gente, tá? Um abraço, tamo junto. Tchau! Tchau!